E aí rapaziada, bom dia, bom dia Ó com quem eu tô aqui ó, fala aí bolinha Bom dia Dá um salve pra nós aí A cara de sono do meu aluco, meio dia Meio dia o cara tá com sono Então é o seguinte Vamos que vamos aí nos trabalhos que hoje é sabadão Nós não faz frete, mas não faz bagunça nos carros Fim mesmo? A fiota Vamos dar um talento nela A braba tá ali Aí hoje nós vamos fazer o seguinte Vai colocar aqui a Meu bolinha, vamos colocar a corujinha aqui ó Na fiota aqui, firmeza Nós vamos usar a instalação mesmo do Do farol de milha Ele arrancou o farol de milha, tá ligado? Aí o positivo já tá passado aqui ó Aí eu vou aproveitar pra Aproveitar o fio que tá aqui, tá ligado? Aí eu só cortei esse daqui que tava indo lá pro farol de milha lá na frente Pra nós passar ele por dentro aqui ó Pra ele sair daqui da corujinha aqui, tá ligado? E ir pra lá Aí nós ligamos no positivo da corujinha E o aterramento não é só o aterramento Em qualquer parafuso ali Tem um parafuso ali dentro ali ó Vê se alcança ali Firmeza? Então vamos que vamos aí Vamos fazer os trampos aí Pra nós instalar a corujinha do Do bolinha aí Firmeza? Bora aqui, bora Acompanha nós aí Demorou? Ó rapaziada aí ó Já passamos o fio aqui ó Já descasquei já Esse aqui vai ser o pra alimentar Pra alimentar ela É mano, tem que ser aqueles bem fininhos mesmo Bem pequenininhos Aí é o seguinte Já vem uma posição dela aqui Já vem a posição dela aqui ó Já vai colocar aqui, tá ligado? Perto do vidro aqui E vamos mexer na regulagem dela aqui ó Aí nós prega ela aqui E só mexer na regulagem Pra ela Ficar ela aí pra cá Firmeza? É isso aí ó Já temos o fio pro negativo também Bora ó Daí passamos Passamos aqui por dentro ó O fio Aí vai passar por trás O painel aqui, tá ligado? A ponta dele tá aqui ó Aí ela vai sair Aqui Aqui vai vir junto com o outro aqui Tá ligado? Ela vai botar o botão grudado aqui embaixo Aqui ó Firmeza? Aí esse aqui vem do positivo Ó Como é que funciona? Esse aqui tá vindo da bateria Esse é o positivo da bateria que tá vindo Tá ligado? Quando ele ficar no... Esse aqui não é liga no zero Tá ligado? Aí ele... Aí e o outro aqui não é liga nesse aqui Vai ter que ir lá comprar? Mas tem grandinho Pera aí, deixa eu ver se eu tenho ali Aí o que vai pra corujinha né? Coloca no... No... No 1 aqui, tá ligado? Nesse de cima aqui ó Aí quando ele acionar A energia do de baixo Vai passar por de cima Que joga lá pra ela Tá ligado? Aí ele desliga aqui Que é no positivo da bateria E corta a corrente Entendeu? Desse... Desse naipa aí Aí ela apaga Ela apaga A corujinha dele é da horinha mano É... Vai ser roxo né bolinha? É Roxinho da hora Vou ver se eu tenho um parafuso ali Pra não colocar É aí o bagulho Vou falar pra vocês Hoje eu já acordei com o pneu no chão Eu tinha que botar uma remendinha aqui ó Remendinha no pneu Acordei e tava no chão Ó o homem suado Tá furado Bora Foi mais tarde Dar uma limpadinha nela aqui dentro Aqui na braba Que a viajinha de Campinas lá Foi só chuva né mano Aí Deu uma zoadinha O bolinha vai botar Vai fazer a furação ali do Pra botar o O parafuso Tá ligado? Pra não é colocar no lugar ali e ligar ela ali mesmo É o que eu falo pra vocês mano Não é faz os nossos corres na garagem de casa mesmo Com o que nós tem Aí vai ser igual assado pra furar ali no parafuso Mas não é fura A força de vontade é maior né bolinha? Não é não Cê é doida? Interior da Da fiota Nada baixinho aqui ó Tu é doida Demais ETR bolinha Quem tá rodando na Fernão Dias aí fazendo BH direto é ele hein Quem vê ele na Fernão Dias aí ó Só dá um salve Fala que viu ele aí no canal aí Morou? Aí é o seguinte rapaz ó O amarelinho dele tava passando aqui ó Tá vendo o amarelo aqui? Eu cortei aqui que esse aqui vai pro farol de milha Não tá passando corrente nele tá ligado? Só passaria se viesse lá Aí pra nós aproveitar o fio Eu puxei daqui ó Ele tava saindo aqui Aí eu puxei Cortei ele aqui Puxei lá pra dentro Pra dar fio pra nós né E depois quando ele for ligar o farol de milha É só passar um fio aqui de novo aqui E fazer o engate nesse aqui Primeiro pra ligar o milha de novo Daí a gente O terra O terra eu vou achar um parafusinho ali Do lado ali Vou fazer o terra ali mesmo Tá ligado? O martelinho aí? Martelinho? Não tenho mano Você tem? Na sua caixa tem? Daí a gente Faz o terra ali mesmo Não precisa puxar o terra pra bateria não Qualquer parafusinho ali que tiver Encaixar o fio da Tá ligado? O buraco tá feio Só não tá conseguindo os que é É O buraquinho tá feio Eu tô botando a coisa Por que você não bate o martelo na chave aí? Eu botei outra chave no meu narizinho aí tá bom Aí ó Chegou na lata Aí pegou já mano Já era Agora é só fazer a rosca nele Aí o parafuso já tá no lugar É só fazer a rosca agora É Deixa ele assim Porque aí Agora não arranca ele pra fora Pode rosquear ele Aí a gente vai prender a corujinha direto aí Nós já ligamos ela aí mesmo Eu faço a ligação dela aí Tá vendo? É os guri É os guri pai O buraco já foi feito É Ih você tá da loira Agora eu vou colocar ela ali no lugar ali Aí a gente Daí já parafuso ela no lugar No lugar já ó Aproveitei que como isso aqui é ferro Isso aqui ó Porque eu aproveitei o terra nele mesmo Tá ligado? Bolinha não achou ruim não? Pode ficar Vai ser positivo aqui ó Vou esconder Lógico que eu vou esconder aqui Pra dentro aqui né Ser positivo Isso aqui embaixo aqui ó Firmeza? Aí é o seguinte Ele tava ligado Numa ligação que tipo Só ia acender a corujinha Se virasse a chave aqui E ia acender essa lanterna Tá ligado? Aí o bolinha falou Não eu quero bagulho aceso Individual mano Igual a minha lá A minha é ligada individual Tá ligado? Aí nós passamos um fio aqui ó Direto da bateria né Direto da bateria aí ó Passamos um fiozão Vai lá pra dentro do carro Aí vai ficar aceso individual Aí com o carro desligado Você pode acender a corujinha Que ela vai acender Firmeza? Igual a da braba ali Aí ele falou Não quero igual o que tá lá na sofa Falei Tô firmeza No wi-fi do gosto No wi-fi do gosto do cliente né Não O menino ficou feliz quando acendeu hein Aí vou arrumar a bagunça aqui agora Vou prender todos os fios Arrumar ali E mostrar pra vocês o botão no lugar Firmeza aí não é mostra ela acesa Aí rapaziada Finalizado o serviço aqui hein Vou botar uma enforca gata aqui Tá uma enforca gata aqui Pra segurar o fio né Pra ele não ficar tripidando Baixa a capua pra nós Só não fecha não Ó Cê é louca Ó Tá mais de perto pra vocês Aqui ó É que tá de dia né rapaziada Tá de dia E tem o carro isso filmado né mano Mas dá pra ver Eu tô enxergando aqui É que no vídeo não vai aparecer muito Tá ligado Mas O bagunça ficou da hora hein Cê tá doido De noite depois Ô balinha Depois faz um vídeo de noite Aí cê manda pra mim Ó Aí ligação fiz lá né No Positivo lá diretão Aí passamos aqui né Um canduítezinho aqui Pra o fio não ficar fora Tá ligado Ó Parafusão aí Beleza Aí ó É Tá misericórdia ó Cê tá Botãozinho aqui ó Botãozinho Foi colocado aqui Depois a gente vai colocar ele aqui ó Vai abrir o buraco aqui E vai botar ele aqui Tá pra ficar mais bonitinho Aí ó Ó Ah garoto ó Cê é louca Ficou profissional Ó Aí coloca Demorou Aí tá ligado aí Já era Feita a ligação Do Do bolinha Aí Ficou bonito ali hein Ficou bonito ó Aí Já era Agora só ver de noite Como é que fica Vou colocar um canduíteinho aqui ó Bonitinho também A minha é diferente da dele Tá vendo A minha é lanterna de De caminhão mesmo Aí Essa caminhão assim Só A lateral O meio fica preto E tem a fitinha Branca ainda Entendeu Olha lá Aqui de dia Não dá pra ver muito mesmo não Mas a dele é de LED LED mesmo Tá ligado É de LED LED mesmo Aí acende o meio Lá mais o meio é 24 volts Aí depois a gente vai ver Porque tava no Fala pro caminhão Tá ligado Como o nosso carro é 12 volts Daí Daí não dá pra ligar Mas É de boa Tem bolinha aí Ele tá pintando as capinhas também De porca dele Que vai pintar Vai muito perto não Vai muito perto não né Bolinha Vai tá de boa A 100 por hora Ninguém vê as falhas não Aí ele vai pintar de grafite A roda Depois vai Depois vai mostrar o resultado Bolinha chega aí Você gostou mano Curtiu o bagulho Não dá nada Semana que vem A gente vai ver aí Se bota os LEDzão Debaixo do carro aqui Ele tem Ele tirou os farol de milha dele Ele vai arrumar um pra mim Vou botar na brava E nós vai colocar na figurinha também Aí depois nós mostra Nós instalando também O bagulho fica da hora Nós só vai ver um suporte Pra segurar ele né Mas A figurinha A fiota do mal E a brava Vai ficar iluminada Atrás dele Você tá doido Mas firmeza do bolinha Gostou? Obrigado hein Matheus É nóis mano Nós tamo junto Tá ligado que é nóis Se precisar é só chamar Tá ligado né É nóis Então é isso aí rapaziada Muito obrigado por ter assistido aí Deixa aquele like Se inscreve aí Se você curtiu Manda um comentário pra nós aí Manda um comentário pra nós Ver se ficou da hora mesmo Firmeza? Então né De noite e depois Nós vamos fazer um vídeo dela de noite Aí eu mostro as duas de noite A corujinha minha você já viu já Mas depois eu mostro a de noite dele ali Ficou chá viu Ficou chá Ficou chá É nóis Ficou chá 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 Ficou chá